Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Terminado a CCXP, onde a gente teve o primeiro trailer de Godzilla e Kong, O Novo Império. Sequência de Godzilla vs Kong, de Kong Ilha da Caveira, de Godzilla Rei dos Monstros e também de Godzilla, primeiro filme de rito pelo Garrett Edwards. O MonsterVerse, que tem a Legendary e a Warner Brothers como principais produtoras. Vamos assistir aqui o trailer, já coloquei o trailer aqui no canal. Assisti ele lá na Comic Con, mas só assisti uma vez e falei, cara, eu achei esse trailer tão maravilhoso que eu vou deixar pra gravar quando eu tiver mais calma, porque eu quero reagir ao trailer e analisar com todo mundo do canal. Vamos fazer isso agora? Vem comigo então, deixa o seu like de 1 a 5, o quanto que você gostou desse trailer também. Belezinha? Vamos lá! Adoro essas cores. Vou falar já uma coisa aqui de cara, tá? Você lembra quando vários trailers tinham aquele negócio do bom, que meio que o Nolan estabeleceu isso como uma grande moda, assim, do tipo, bom, bom, né, do tipo, várias coisas, era uma montagem de trailer muito parecido. Essa montagem desse trailer inteiro é baseado nesse negocinho do terremoto aqui, que eu esqueci o nome, você sabe o nome, deixa aí embaixo, que vai mostrando os tremores, né? Veja que a montagem toda é baseada nesse som. Eu achei muito massa. Ó, aqui, muito provavelmente, já é uma base aérea, é uma base que eles devem ter pra chegar na Hollow Earth, né, que é a Terra Opa. Deixa eu colocar uma outra, uma outra, é, um outro clipe aqui que eu acho que vai ficar melhor, esse aqui, garota, vai. Para a maioria da civilização, né, a gente acreditava que a vida só poderia existir na superfície do planeta. E aqui tem alguns rumores, gente, que diz que vai ter uma baita de uma batalha no Egito, e aí que a gente já vê isso aparecendo. Olha que massa, tipo, 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 tipo... Iiiiih! Conde de armadura! Volto pra ver o Conde de armadura! Menini! Olha isso, bicho! O que mais estávamos errando? Ó, ó que massa! Muito boa estrela. Olha o menino Kong, tá meio grisalho ele, não tá? Esse mundo tem mais segredos. Esse mundo tem mais segredos. Velho, veja esse take. Olha esse take. Isso é fantasia pura, gente! Isso é fantasia por uma navezinha, Kong grisalho, e aqui é a Terra Oca, que é aquele mundo lá embaixo, onde a gente tem as criaturas, os grandes titãs, onde eles nasceram. Aqui é a Rebecca Hall e o Dan Stevens, eles vão ser os protagonistas humanos, né? Mas se for igual ao Godzilla vs. Kong, a gente vai ter muito mais pancadaria e monstros do que necessariamente os humanos. Os humanos estão ali só pra dar um gostinho de algumas coisas, e eu acho que o Adam Wingard acertou isso bem no outro filme. Ó! Olha esse take! O que poderia ter feito isso? O que poderia ter feito isso? O que poderia ter feito isso? Ó! É o Kaba! Esse é o Scar King, né? Tipo, é um... É um macaco gigante igual ao Kong, parece que é ainda mais poderoso, e que ele tem esses... Ele meio que reina aqui embaixo da Terra Oca. Ele tá escondido lá há muito tempo. E ele tá aqui, ó. Essa galera, pelo que parece, é o reino dele. É onde ele tá tomando conta de todo mundo. E veja que tem aqui, ó, alguns ossos aqui, onde eles destruíram alguns titãs. Olha aí, o Spark. Testemunhe The Rise. Testemunhe a vinda. Ó! Mais... Mais titãs, ó, correndo atrás do próprio Kong aqui, né? Vejam, ó, que ele tá correndo atrás do... Todos eles correndo atrás do Kong, como se estivessem caçando ele. O surgimento de um novo império. Ó, e aqui dá pra ver que provavelmente é a galerinha que vive na Terra Oca, eu acho, os humanos. E aí aqui você vê que é a galera, os humanos, chegando lá. Eu acho que é isso, tá? Esse é um chute meu. Olha que massa, né? Ó! Deu ruim total isso aqui. Oxe, é uma bandeira do Brasil, olha! Será que você quer ir no Rio de Janeiro? Porque o primeiro cartaz que mostraram foi no Rio, né? Ó, aí você vê que tá caindo do céu, a parada cai do céu. Eu tô achando que isso é no Rio, hein? Tô achando que isso aqui é no Rio mesmo. Aí a galera correndo... Aí falando aqui, o Kong não vai conseguir parar isso sozinho. E aí eu falei, não vai estar sozinho. E aí, o Godzilla tava dormindo, papai! Acorda, filho! Vixe, olha essa cena. Seleco, pai! Olha aí, o Skar King! Eita porra! Eu não lembrava de sua cena. Olha isso, mano! Maluco! Que coisa maravilhosa! Muito forte! Esse dele era muito animado, velho! Olha aí, o Mini Kong! Vamos ver mais coisinhas legais aqui, ó. Aqui, tá vendo que ela tá meio que... Ó, se ele estivesse tocando em algum poder. Existe um rumor de que não só o Kong e o Godzilla vão ter que se juntar pra lutar contra esse Skar King, né? Que é esse novo macaco cabuloso aí. Como esse novo macaco cabuloso vai trazer um grande monstro das profundezas da Terra também, que é o Titã original, né? Que seria um dos mais poderosos de todos e aí por isso que o King Kong vai ter que se juntar com o Godzilla. Aqui, ó. E aí o Godzilla, ele tá adormecido. Lembrando que o Godzilla só aparece quando algum grande desequilíbrio tá acontecendo. E ele tá em algum lugar aqui como se ele fosse renascer, né? Acordar com um novo poder. E, cara, tá aqui, ó. Olha isso, bicho! Sério! Isso aqui é a essência da nerdice. Ó o olhinho! Ó o olho abrindo. Caraca! Ó! Olha o Godzilla Super Saiyajin, gente. E rosa! Tipo, caraca! Ficou massa de rosa, vermelho. Ficou muito animal isso aqui, velho. Ficou muito animal isso aqui. Isso aqui já é o Skar King, ó. Toda essa parte é o Skar King. Inclusive, essa cena tá no primeiro teaser do final. Aí, ó. Ele aparecendo aqui. O que que ele tá aqui? Ah, é tipo um osso, uma coluna vertebral que ele tá levando. Tá vendo? Isso aqui é uma coluna. São espinhas, né? Aqui que estão atrás. E aí, ó. Os macacos que ele deve tá tomando conta. Tá vendo, ó? Ele chega, ó. Aí aqui dá pra ver que essa é a cena que ele tá na Terra Oca. Veja que aqui ele tá na Terra Oca. Eu vejo até que ele é meio velhinho, né? E aí, aqui já é em outro lugar, ó. Tipo, ele já tá... Isso aqui é Copacabana, gente. Isso é Copacabana. Aqui, ó. Calçadão. Pá. Ó aqui, ó. Praia de Copacabana. Grande faixa de areia. As barraquinhas todas aqui. Ó. Calçadão aqui, ó. Vai rolar treta em Copacabana. Não por acaso eles trouxeram pra cá, pro Brasil, a estreia do trailer. Tá aqui, ó. Menina Skar King calvo igual o pai aqui, ó. Nossa Senhora. E, ó. Dá pra ver que ele vai ser um macaco bem diferente. Ó. Olha. Olha essa câmera. Igual aquela cena maravilhosa que tem do rabo também no primeiro Godzilla, onde vai subindo assim. Muito bom. Ó. Kamehame. Ó. Ó. Nossa, meu maldito. E aí ele sai daqui, ó. Os dois juntos, bicho. Olha isso. E eu acho que aqui eles estão na Terra Oca também. E veja o Kong com armadura, bicho. Ó. Chuto que aqui ele vai ter quebrado a mão, alguma coisa assim. E como o Kong, ele recebe a ajuda dos humanos, muito provavelmente vai colocar ali. Mas a gente vê que o Godzilla aqui, ó. É uma nova, né? Uma evolução do Godzilla. Vai ter novos poderes. E o King Kong aqui também. Então eles dois vão pra cima do Skar King. E provavelmente desse outro Titã, que eu imagino que eles vão mostrar muito breve. Cara, eu adorei isso, bicho. Bem-vindos ao mundo do mundo. Godzilla e Kong. E aí a gente vai ter que entender esse Mini-Kong. É que é um Mini-Kong? E aí aqui dá pra ver que ele não é um Mini-Kong, porque ele parece mais um filhotinho do Skar King aqui, eu acho. Ou uma mistura dos dois. Né? Não sei. Mas tudo aqui tá acontecendo na Terra Oca, que é onde eles estão. E como esse macaquinho aparece nesse momento, e aqui também, ó. Tipo, isso pode ser meio que uma projeção, né? Tipo, ele vai ser gigante, maior do que o Kong. E aí... Olha lá, ó. Tô tipo, ele olhando assim, brother. Ó. Tá vendo? O que é isso? E aí isso aqui, ó. Cara, parece que ele é muito maior que o Kong mesmo, né? Vamos ver. Enfim. E aí aqui, ó. São outros Kong, tá vendo? Destruídos. Olha. Pô, bicho, eu poderia assistir esse trailer pra sempre. Mas o filme vai sair no ano que vem. Qual é o dia mesmo que ele sai? Vamos ver aqui, bonitinho. Quando que ele chega? 2024. Deixa eu ver se tem a data certinha aqui. Não, only in theaters. Blá, blá, blá. 10 de abril. 10 de abril. 12 de abril. Então, abril tá quase aí. Tá quase aí. Fiquei, né? Fiquei, né? Fiquei, março, abril. 3, 4 meses pra gente assistir. Deixa nos comentários o que você achou desse trailer. Eu achei animal. Não deixe de curtir o vídeo. Não deixe. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau.